Cara, você vai do que, Meroch? Não sei. Não sabe. Eu vou de Camille de novo. Queria ver o matchup do Zó primeiro. Renexado contra a Riven é bom. Usa outra skin? Pô, mas a Astromante é a skin mais linda que existe, cara. Eu vou de Panther, mano. Panther contra a Riven? Ah, dá pra dar ali. Se acompanhar aí nos objetivos. Leona jungle nunca? Mano, por que vocês ficam pedindo esses picks exóticos? Mano, não é porque um dia eu fiz picks full crítico na jungle que eu sou um cara maluco que vou pro resto da vida ficar fazendo esses picks esquisitos, ainda mais com Doom como Meroch que já fui pro player, tá ligado? Eu não posso cometer um crime desses perto do cara, velho. Se eu picar Leona jungle com o cara aqui eu vou, mano, o cara nunca mais vai jogar comigo. Se quiser fazer esse lance de Leona aí eu posso jogar de Lulu mid. Mano, mas Lulu mid? Dá pra fazer funcionar. Ah, então. Mas é porque tu entra ou chuto. A posição das rotas está trocada. Vindas ao Vale of the Ring. Oriana, então. Oriana, Oriana... Oriana e Leona. Que bom, né? Que bom. Cara, interessante. Tropas liberadas. Vocês querem Leona de jogo full crítico, família? Próxima partida aí. Só tô pegando os pontos pra não zerar. Aí a gente vai de Dalio. Foda. Ai! Que isso, amiguel? Você não pode tomar uma porradinha do Red? Você é um puta de um crocodilo tunado. Ó teus músculos aí, filho. Pegou um braço, mano. Renek tão grandão. E o cara tá reclamando de tomar um tapinha do Red. Eu tenho que flechar aqui já. Tá de brincadeira. Sério? Mano, é só... Mas isso é estratégia de Challenger pro inimigo se sentir mais confiante te dar. E vai e você mata ele. Ó lá, ó lá. Já tirou o flash. Falei? Eu conheço uma estratégia de Challenger, mano. Vocês são tudo rápido. É? Nesse, gente! Acela, eles me pagam pra encontrar problemas. E aí tudo e cortou. Radio. Hospital de Enfase. Calma, barulha. Super, denom date. O cara vai frizzar, mano. Vai, vai. O pênico não conseguiu te ajudar, mano. Ela vai vir aqui. Só queria tentar smitar, mano. Melhor ter que ir por cima. O cara tá cortando o mapa, mano. Mano, essa parada de cortar o mapa é um dos maiores erros que o cara comete, né? Entrega totalmente posição e nem tinha pressão das lanes, velho. É, então. Se ele não tem pressão full pressão mid, é muito merda. Então, se ele não tem pressão, ele não tem pressão. Então, se ele não tem pressão, ele não tem pressão. Então, se ele não tem pressão, ela é uma pressão. Então, se ele não tem pressão, ele não tem pressão. Se ele não tem pressão, se ele não tem pressão. Pega-se só pra entrar. Ai, tu não tem pressão? Tchau. Nossa, quase derruba o copo, meu deus. Nossa! Consolado? Caraca, o maluco me explodiu. Eu vi. Aí ele cancelou a animação da Ush, eu acho. O Reeve é meio bugado, né, o dano dela. É porque... Eu nunca tinha visto essa skin aí. Ah, sim. Na moral mesmo, não sabia que ele tinha lutado. Eu juro pra tu. Nossa! O cara andou uns 700km aqui, hein, Murakão? Eu vi, pô. O cara é bom. Faz a arauta. Esse cara continua, tá? Esse cara continua aqui, eu acho. Ah! Tá rolando? Pega. Cara, que inferno, mano. Boa! Eles estão drag, mano. Será que dá pra startar esse arauto? Se os cara não descer igual o maluco pra cá, dá. Nossa, a botinha nem tá zaralhando lá em cima. Não, mano. Quase levaram o Olaf. Me ajuda a crashar essa wave bot. Ah, não. Bora levar bot aqui. Evita pra lá. O que que roubou? Roubou! Nossa, eles roubaram ainda. Mano, que caras bons, velho. Fenix, coloca o Emerok na loja. Não, peraí, pô. Como é? Cara, eu não posso vender o Emerok. Cara, jogador caro. O Emerok é só meu. Quem vai me carregar na sala o Kiwi? Eu? Não, eu tenho que voltar pro Michael, mano. Aí complica. O Mycola foi cara, hein, mano. Ainda perdi ele. É foda. Aquele dia foi engraçado. Hum, zumbuei errado. Parabéns. Vigilância é o inimigo. Matou o Olaf que é reinventado muito louco. Vamos, bitch. Ziggs Flash, por favor. O que? As negociações falham. Nossa, mas eu sinto muita falta da velocidade de ataque que a Camille pegava na jungle, cara. Era gostosinho pra dar o dano, né? Eles me pagam pra encontrar problemas, e aí me livrar deles. Se eu não me engano, no PC não dá o dano, dá? Mano, eu não lembro. Poucas vezes eu fiz Camille de jungle no PC. E aí Nossa, a Leona tá seguindo zoico. 50 pro drag, hein? No PC só atravessa? Aqui dá um knockbackzinho e o dano, pelo menos. É, então. Essa é a diferença, tá ligado? Por isso que no PC morreu e aqui não. Sem cortes de gastos. Ah... A gente vai fazer esse aralto rapidinho e subir pro dragão. Do TP qualquer coisa, tá? Dragão infernal ali. Não, não tem TP não. Vou andando. Ah. Quem é solo? Grosso, vai vão. Esse LH todo aqui. A RIV tá sem flash. Os LH todos. Vou pegar esses LH. Boa. Boa. Pode fazer. Vou forçar bot aqui só pra você garantir o dragão. Eu consigo comprar TP pra esse dragão, tá? Tá. Eu acho que não vai precisar, mas... Eu acho que eles já estão lá, acho que eles estão com tempo na frente, não precisa. Eles nem startaram. Eu quero garantir muito esse dragão. Eu quero agora. Tô dando TP atrás. Vou pegar o luto, sem nada. Eu luto. Boa. Tem de angle lá pro cara. Tantando aqui. Tancar mais um. Parei de tancar. Vou levar isso aqui. Tá bom. Finalmente um jungle bom e não um Memerock troll? Que isso cara. O Memerock é muito melhor que eu na jungle. Tá maluco. O cara é pro player, velho. Respeita o cara. Puxa mil patos. É muito um jungle bom. Mas é mó da hora ficar jogando outras rolls, mano. Eu também acho. O problema é que se eu jogar outras rolls eu dropo 50 ela. Não. Isso é truco. Mas eu digo duas assim, tá ligado? É mais tranquilinho. Eu gostei de jogar mid que ele tinha também. É então. Tu começa a aprender tipo... Continua mais. Desenvolvimento. Quase. Isso é louco. Só carrito. Passado. Cruzes. Caraca. Riven contra Renekton nem fica, né mano. Acho que só nível 1 mesmo. Acho que só nível 1 mesmo. É. O nível 1 dela que dá um trabalho. Não sei como fica se ela... Se ela ficar na frente, né? Eu tô com 3 ficar na frente do cara também. É que o Riven bem jogado é pegado. Os caras sabem, tipo, dar uma porradinha com o stun. Sai, dá outra porradinha. Não fica estendendo muito a troca, tá ligado? É. Ele joga bem, ele joga bem. Ele me rolou lá no início e fiquei todo bobo. Mas o foda é que meu boneco, tipo... Eu não preciso jogar tão bem quanto ele precisa jogar de Riven, tá ligado? Uhum. Eu vou e combo aí. O cara tem que, sei lá, ataque básico. Sair, voltar, sair e voltar. Eu não, pô. Eu aperto todos os botões e eu tô matando o cara. Habilidade. Nossa, errei. Cara, o problema é que eu devo estar com um problema de circulação. Minha mão tá dormindo. Foda. Minha mão tá me pegando tão. Eu tenho que pegar essa jug tribe. Muita dwa jog i. Ok. I'm tava Ryan Guarda. Eu vou predatorson. Esoim somoself��, engagem eles na caçade. Entendo com uma hearingida para frente com os likeiroslane. Aqui, olha. 한�mmm. Eu tenho que ser profeita. Cara, eu ganho десятinho&um. Agora eu descobro pra mim até o nome do brasil. Nossa, mas o salvo tá ficando muito bom pra você, velho. Ganhou. Tipo inimiga esse handle. Nossa, 7-0-13. Que isso, é gameplay pro YouTube, Merocão? Manda um salve aí pro pessoal, pede o like. Rapaziada, se vocês curtiram o vídeo até aqui, correga o like aí, se inscreve, não esquece de ativar o sininho aí pra receber as próximas notificações. Nossa, o cara faz melhor que eu, velho. O cara é muito YouTuber. Que isso, tá gravando quantos vídeos por dia, Merocão? Pelo amor de Deus. Eu foda. Cara bruto. Mano, eu achei meu boneco.